Não Se a vaga Era vazio mesmo Em Muitos lugares procurei Por quantas vezes eu chorei Você estava bem Do meu redor Então Eu disse Deus Se você existe Vem arrancar Esta solidão tão triste Por favor te imploro Entra no meu coração Só Você quem pode Me tirar desse tormento Só você quem pode Me ajudar nesse momento Eu preciso tanto De você em meu viver Então Eu disse Deus Se você Se você existe Se você existe Tão triste Meu coração Tanto sofreu A procura A procura de um amor Sincero Fui real Eu procurei Mas Tô em vão No lugar No lugar de amor Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre E posso te amar Meu coração Meu coração Tão puro Tão puro Tão puro Tão puro sem igual Pude entender Que Que Eu Tão puro 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 Eu participe Posso te louvar O céu vai se abrir Sobre as nuvens virá O Filho de Deus que em glória Vem para nos buscar Um novo cântico Iremos cantar A batalha terminou E quem venceu foi o leão da tribo de Judá A vitória é nossa Pois Ele venceu Toda a terra se dobrará Diante do Filho de Deus A vitória é nossa Pois Ele venceu Toda a terra se dobrará Diante do Filho de Deus Ei, 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 ei A Cidade Celeste Nova Jerusalém Pra onde estamos caminhando Eu quero te encontrar também Em ruas de ouro Iremos caminhar E no grande coral com Cristo Todos juntos Iremos cantar A vitória é nossa Pois Ele venceu Quando a terra se dobrará Diante do Filho de Deus A vitória é nossa Pois Ele venceu Quando a terra se dobrará Diante do Filho de Deus A vitória é nossa A vitória é nossa Ao sentir Meu mundo inteiro A cair Não conseguia resistir As duras provações As duras provações Tentações Faziam que o meu coração Ficasse longe Ficasse longe Do meu Deus Mas resolvi mudar 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 Mas eu pensei De uma mudança Requer um coração Quebrantado 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 E receber E receber De Ti Senhor Jesus Um Galatão Quebrantado Mas eu pensei De uma mudança Requer um coração Quebrantado Quebrantado E eis-me aqui Senhor Jesus Muda o meu ser Para que eu Posso então desfrutar Das promessas De Cristo Salvação E poder E de eterna Alegria E receber de Ti Senhor Jesus Um Galatão Um Galatão Um Galatão Um Galatão Um Galatão A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo para mim Por caminho errante eu andei Por quase sempre esperei Uma solução encontrar Para uma vida sécula Sem ter onde firmar Firmar uma grande razão Pra tanta confusão Sem conseguir parar Faltava no meu caminho Algo pra me guiar Pois estava no meu pensar Mas uma luz em mim raiou Foi quando logo em mim brotou O Espírito do Senhor Vou correndo outra vez Quase novo eu serei O que sempre desejei O Espírito de Deus veio E um milagre em mim fez Por caminho errante eu andei Por quase sempre esperei Uma solução encontrar Para uma vida sécula Sem conseguir Sem conseguir firmar Firmar uma grande razão Pra tanta confusão Sem conseguir parar Faltava no meu caminho Algo pra me guiar Algo pra me guiar O que sempre desejei O que sempre desejei O Espírito de Deus veio Que um milagre em mim fez 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 Eu não perdi Aos poucos deixei a minha fé Se abalar E o Espírito Consolador de mim Venho se afastar Meu Deus, não olhe para o meu vil pecado Pois estou triste, estou um pouco amargurado Mas tenho frente que o céu alcançarei Deus, não olhe para o meu vil pecado Pois estou triste, estou um pouco amargurado Mas tenho frente que o céu alcançarei Música Eu não perdi Aos poucos deixei a minha fé Se abalar O Espírito Consolador de mim Venho se afastar Deus, não olhe para o meu vil pecado Pois estou triste, estou um pouco amargurado Mas tenho frente que o céu alcançarei Deus, não olhe para o meu vil pecado Pois estou triste, estou um pouco amargurado Mas tenho frente que o céu alcançarei O Espírito Consolador de mim Amargurado Pois estou triste, estou um pouco amargurado E por que o céu alcançarei Minha alma anseia de te beber, Senhor Minha alma anseia mais e mais De ti, eu lhe peço, Senhor, aqui nesse momento Em que estou, de joelhos, Senhor, de joelhos, Senhor, em teu altar Vou louvar, vou louvar a Jesus, meu Rei e meu Senhor Vou louvar ao Senhor por tudo que fez por mim Minha alma anseia de te beber, Senhor Minha alma anseia mais e mais De ti, eu lhe peço, Senhor, aqui nesse momento Em que estou, de joelhos, Senhor, de joelhos, Senhor, em teu altar Vou louvar, vou louvar a Jesus, meu Deus e meu Senhor Vou louvar ao Senhor por tudo que fez por mim Vou louvar, vou louvar a Jesus, meu Rei e meu Senhor Vou louvar ao Senhor por tudo que fez por mim Vou louvar, vou louvar a Jesus, meu Rei e meu Senhor Vou louvar, vou louvar a Jesus, meu Senhor, em teu altar